Todo dia tem um fluxo razoável de consultas no Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor no Piauí. A expectativa é de que em janeiro o volume aumente e muito. O primeiro mês do ano é o de maior movimentação no Procon. Além da demanda reprimida pelo recesso, que começa nesta sexta-feira e vai até o dia 6, tem as reclamações sobre as compras de Natal. Para evitar filas e aborrecimentos no Procon, melhor ter paciência na escolha dos presentes. Saber o prazo de troca, pegar nota fiscal, não tem problema nada de trocar o presente. No caso de calçados e confecções, as lojas não são obrigadas a efetuar as trocas. Só se ocorrer algum problema, ou na escolha, por exemplo, uma propaganda enganosa, ou se acontecer algum defeito no produto que ela está adquirindo. Aí sim, é outra regulamentação que a gente tem que proceder para que o consumidor possa exigir a substituição do produto. A troca não é garantida por lei. Faz parte da política de relacionamento da empresa com o cliente. Por isso, antes de efetuar a compra, convém checar essa possibilidade e o prazo aceito pela loja. Em alguns estabelecimentos, é preciso apresentar a nota fiscal ou o recibo de compra. Em outros, basta a etiqueta que vem no produto. Isso é suficiente e diminui o constrangimento, permitindo a troca, inclusive, pelo presenteado, sem ter que pedir a nota fiscal a quem deu. Você vai e leva, diz que não serviu e pronto. O gostou, principalmente porque a gente não gosta, né? Às vezes a pessoa dá um presente e aí você não gosta do modelo. E se tratando de bens duráveis, como eletrodomésticos e eletroeletrônicos, com defeito, o consumidor tem até 90 dias para reclamar. O primeiro passo é procurar a assistência técnica do fabricante, que em um mês deve resolver o problema. Se não tiver jeito, o consumidor precisa ser ressarcido. Apenas se nesse prazo a questão não for solucionada, é que ele deve recorrer ao PROCON. Quem compra também tem direito ao menor preço. Eu entro em todas as lojas, na loja que eu encontrar mais barata que eu vou comprar. Mas eu saio de manhã, eu saio pesquisando. Quando eu saio da minha casa, eu saio pesquisando. Além da pesquisa de mercado, estimulada pela concorrência, vale a pena prestar atenção às ofertas. O valor no cartão, debitado de uma única vez, não pode ser diferente do preço à vista. Quando você passa em uma única vez o valor daquela compra no seu cartão de crédito, não pode haver essa diferenciação de preço. Agora, se o consumidor quiser parcelar aquela compra, aí vai depender do juro que vai estar sendo aplicado pela administradora. O que não pode é haver a diferenciação de preço do pagamento à vista e quando se passa apenas em uma única parcela no cartão de crédito do consumidor. Obrigado. Obrigado.